Pelo que a participação neste evento foi para mim uma honra. Uma honra porque pude presenciar e ouvir aquilo que é a realidade de todos estes países. Uma realidade onde temos milhões de pessoas que passam fome, mulheres que têm os seus filhos e que não lhes conseguem dar comida. Vamos por isso daqui com o nosso coração cheio. Falou-me e perguntou-me sobre algumas das políticas que temos no nosso país para o combate à fome. Temos várias, desde o apoio às refeições das crianças, das escolas, apoios para as pessoas mais vulneráveis e com mais carências, diversos apoios sociais. Nós temos um país da Europa que, apesar de sermos um país pobre, consegue ter um melhor nível de vida, muito melhor do que estas pessoas. Mas o participarmos neste evento significa que, e ouvir todos estes parlamentares, cerca de 200, dar-nos uma perceção de que, de facto, temos que lutar por estas pessoas. A cara política com uma possibilidade de tornar as pessoas felizes. E nenhum europeu pode ser feliz se souber que, tão perto, existem mulheres e mães que não conseguem dar comida aos seus filhos. Por isso, vamos aqui com um grande objetivo, que é fazer ainda mais e melhor. Tentar trabalhar no combate ao desperdício, tentar trabalhar para termos uma agricultura mais sustentável, mais amiga do ambiente, tentar trabalhar para que exista menos pobreza no mundo e menos desigualdade. Tentar trabalhar no combate ao desperdício. Tentar trabalhar no combate ao desperdício. Tentar trabalhar no combate ao desperdício.